Vem com cheiro Vem com cheiro Esse paraíso de Cretil Que nos poeta canta com amor Nasces verso imortal criou Que cá com cheiro Cá com cheiro Cabo Verde Vem com cheiro Es mindelo pequenino Vem com cheiro Sabura di nostra terra Vem com cheiro Esse paraíso de Cretil Que nos poeta canta com amor Nasces verso imortal criou Que nos poeta canta com cheiro Cá com cheiro Cabo Verde Vem com cheiro 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 Lhe nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante Mas não tem esse paz de Deus Que na mão do cá tem, esse clima sabe que Deus dá Bem concha esse país Se inscreva no canal Bem desfruta a moraveza, esse povo franco se igual Lhe nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante Mas não tem esse paz de Deus Que na mão do cá tem, esse clima sabe que Deus dá Bem concha esse país Bem desfruta a moraveza Esse povo franco se igual Lhe nunca tem riqueza, nunca tem ouro, nunca tem diamante Mas não tem esse paz de Deus E na mão do cá tem, esse clima sabe que Deus dá Bem concha esse país E na mão do cá E na mão do cá E na mão do cá E na mão do cá